e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós né o mercado tá bombando pessoal tá tudo em verde 2,15 trilhões de dólares valorizou quase sete por cento se vocês estão ouvindo um barulho aí tem anúncio na rua vendendo camarão Bitcoin quarenta e sete mil duzentos noventa e três né Quase nove por cento de valorização o xrp um dólar e dois centavos redundando quando o Bitcoin sobe maioria soube né Olha a influência do Bitcoin pessoal vete onze centavos redundando chilis vinte e sete centavos falando chilis sócios olha o que a sócios colocou aqui né esse tweet de de ontem em agosto hospedamos a primeira partida com base em Juventus no estádio Allianz agora você tem a chance de ganhar mercadorias assinadas exclusiva dessa partida com apenas um fan token fica atento né mais um marketing mostrando o seu fan token nas camisas vamos olhar estampado na cabeça do dos jogadores do Juventus fan token Juve né patrocinado pela sócios sócios aqui no Brasil Atlético Mineiro fez um Twitter aqui ó com o fan token oficial do Atlético Atlético você vota em enquete exclusiva e participa em promoções e sorteios especiais acesse pelo aplicativo sócios sócios incrível se um tweet de ontem também e será que eles vão estampar sócios na frente ou nome do token se Deus quiser né não tem não tô vendo nada então Tiles Brasil colocou aqui um ótimo trabalho chefe né boss indescritível a sensação de poder ver a evolução de sócios e da ecossistema Tiles crescendo dessa maneira olha sócios estampado na frente dos jogadores camisa dos jogadores sócios Milwaukee Bucks Colocou aqui O seu equipe Fez parceria com sócios Fornecedora Líder global de blockchain para indústria De esportes e inter-treinamento Muitos Tímidos do NBA Já está por dentro Dos sócios Olha esse aqui Não sou Cavaliers Não sou Milwaukee Bucks Não sou NBA Mas os esportes eletrônicos Estão entrando Nos sócios também Quantos tem? Os seus parceiros dos sócios gaming Os de esportes Team Heretics GSE Esports Natos Vincere Aliás de Team Vitality Estão por dentro Nessa iniciativa De tokenização Do Recompensa No Jogos online Jogos eletrônicos Eu não sou muito Muito por dentro Nesse aí Só Assiste com Com meu filho No Minecraft dele No Free Fire Mas esses outros jogos Não estou Estou fora Nesse aqui Não estou Fez uma questão De mostrar Porque tem muitas pessoas Muito ligadas Nesse jogo online Alexandre Dreyfus Fez um Teru foto Com esse Japonês Aqui O próprio Chilis Fez um Tweet Somos apresentado Em Coin Check JP O último livro De Né Que Que O mais vendido No Amazon Chilis Destacada No livro Japonês Mais vendido Quem esse Cara Eu não sei Mas esse Cara Alexandre Dreyfus Que é o criador Não O fundador Dos sócios E Chilis Joe Gritch Chefe De Criptografia No Chilis Colocou aqui Parabéns a todos Setembro Foi o último mês Para Ecosistema Alcançou 1,1 Carteiras Nesse Blockchain Do Chilis Muitos Investidores E Cada vez Cresce Pessoal Vamos falar Um pouco Agora Vechain Jay Vechain Colocou aqui Vechain Tem a adoção Mais comercial De um Blockchain Público A economia Global Está em Transição Para o Blockchain Price Woodhouse Cooper DNV Deloitte E os demais Promovem Blockchain Do Vechain Para Suas redes De clientes Incrível Né Na rede De Cadeia Do suprimento Né Do No Indústria Alimentícia Blockchain Do Vechain Está Muito Usado Muito Mais Do que A Walmart Da China Como O Vechain Liderar O adoção De Blockchain No Indústria Alimentícia E no NFT Eles Estão Por Dentro Também Pessoal Items De Up O Itens Real Impulsionado Pela Blockchain Do Vechain Olha Blusa Do Cara Digitalizado O Que O Hero O Meta Hero Estão Fazendo E a Mesma Ideia Pessoal Será Que Concorrente Do Hero Esse Items De Up Tem Muito Espaço Pessoal Não Esse Bom Não Só Uma Não Duas Melhor Tem Vários Players Para Trazer O Ecosistema Saudável Evita Monopolia Continuando Aqui Será Que A gente Vai Ver A VET No Coinbase Vamos Torcer Pessoal Que Porque Coinbase Tem Milhões De Usuários Espero Que Fica Listado Mesmo E I Trust Capital Mostra Interesse De Incluir Vechain No Seu Portfólio Aqui Está Colocando Chegando Em Breve Interessante O O Que Está Acabou Acabou de Falar No Food And Beverage Technology Summit 2021 No Guangzhou Na China Com a participação De Empresas Globais E Orgãos De Pesquisa Compartilhamos Percepções Sobre A Transformação Digital E Como Blockchain Pode Ajudar Esta Transformação Radicalmente A Indústria De Alimentos E Bebidas Vechain Pode Ajudar Esta Evolução Vechain Está Conduzindo Esta Evolução Tudo Em Chinês Não Estou Entendendo Nada Mas Cadê O Distanciamento Social Na China Ninguém Usa Máscara Esse Car Está Usando Esse Está Usando Esse Cara Não Tem Máscara Máscara De Distanciamento Social Lá Que Começou A Esse Covid E Eles Estão Muito Relaxados Mas Esse Assunto Nesse Vídeo Mostrando Para Vocês Que Vechain Está Sendo Uma Indústria De Alimentícios Aqui Mostrando Frutas Frutas Prateleiras No supermercado E os demais Esse É o Cara Do Vechain Qual o nome Nesse Cara O Diretor Do Desenvolvimento De Negócio Continuando Francisco Primeira Primeira Vez Que Eu Vi Ele Comentando Vechain Ele Falou Aqui Que Vechain Está Divergência Muito Otimista Incrível Global 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 economy Mostrou Para Nós Olha Isso Que A Gente Quer Ver Pessoal Valorização Consolidação Sobe De Novo Consolida Sobe De Novo E Para Fechar Esse Vídeo Jason Fischer Jason Fischer Fez Um Twitter Que Espera Até Que O Mundo Descobra Sobre O Prof Of Authority Do Versão 2 Mantinha O Trem Andando Não Para Pessoal Trabalho Do Vechain Não Para Galera Espero Que Vocês Gostam Essa Pequena Atualização Sobre Chilis Vete Sobre Avanço Dos Projeitos Sobre Comentário Ponto de Vista Das Pessoas Sobre Chilis Socios Sobre Vechain Vete Não Esquece De Se Inscrever No Canal Criptónicos Brasil Liga Sininho Dá Like Compartilhe Muito Obrigado Até Próximo Vídeo Galera